. 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 E aí galera E aí Porque ela estava engatada Vocês não embrearam ela Eu acho que estava engatada Agora só pisou e saiu Tá um pouquinho Você tem que fazer igual o carinho Vou deixar um cartãozinho Tem um lava rápido Olha os caras que vão apanhar da mulher pra caramba Vai um pouco Vai um pouco Já foi Já batiza Já batiza Já enfia no meio Já Opa Opa Flipado Aqui na frente Ô Gil Tira uma foto aí também O cara está aí Tira uma foto Com nós Cuidado Cuidado para não se sujar aí Viu Já tô fotógrafo, hein? Cadê o fotógrafo? Cid a nego mergulhando ali atrás, ali ó Vamos ver se afundo E aí fotógrafo E aí polícia, mano! E aí polícia, polícia Ó, é políciano? Joga no parro! Joga no parro! Todo mundo segura a boca aí! Segura a boca! Fiquei sol! Fiquei sol!